O que está ocorrendo na mente é o imaginal correndo. O que está correndo aí nas sensações do coração, do corpo, é o sensorial. Tem que deixar correr. Deixa correr. Porque quando ele está correndo, ele está saindo de você. Ele está saindo. Se você não fizer nada para controlar, o controlar ele fica no lar que é você. É só observar, porque você não é nada disso. Você ainda está se identificando como sendo isso. Isso é a estrutura que está desmontando. Está desmontando e essa inquietude, esse descontrole, é porque ela está vendo todas as formas de dependência dela morrendo. E ela fica insegura. O que eu vou fazer se eu não tiver essas dependências? Ela fica com medo. Ela acha impossível viver sem essas dependências. Então tem que entender o que é esses medos e perceber que é tudo imaginal. É tudo imaginal, cara. Tudo parte do imaginal. Tudo. Está se sentindo mal é porque se identificou com o imaginal. Está produzindo um all-star é porque está se identificando com o imaginal. Está produzindo um sensorial descontrolado, ruim, inquieto. Está se identificando com o imaginal. Está passando batido o imaginal e ele está entrando e tomando espaço. Percebe o mecanismo, cara? Percebe? O imaginal produz esse sensorial. Aí esse sensorial produz toda uma preocupação com o que está ocorrendo, com as somatizações. E essa preocupação, o que é a não ser o próprio imaginal? Ver como o imaginal usa do sensorial para fazer você começar a imaginar o que pode acontecer com você por causa do seu, da somatização que você está tendo. Ah, minha pressão caiu. Ah, não sei o quê. Pronto. Mais lenha para o imaginal. Por isso que não pode se identificar nem com o imaginal e nem com o sensorial. É ele atacando com todas as forças para não perder o domínio. Se perceber isso, vai deixar passar. Não vai esquentar com a suadeira, com a caganeira, com a mijaneira, com o suor no pescoço, no bigode. Não vai se preocupar com nada, cara. Porque sabe que é o purgar. Está purgando. Está purgando isso. Está depurando. É o purgatório. Está saindo fora. Agora, se continua. Se preocupar. Ou seja, imaginar. Cara, está se retroalimentando. E não vai sair nunca disso. Essa é a adicção do imaginal sensorial condicionado. E por que tudo isso ocorre? Por que toda essa oscilação? Por que toda essa identificação? O que é que nós estamos carecendo aí? A não ser dessa lucidez. Essa luz que apresenta no exato momento essa sombra que o imaginal projeta. Essa sombra que o sensorial projeta. Criando um monte de medo. Criando um monte de impulsos emotivos, reativos e escapistas. Então, é isso que eu falo. Se não explodir essa amorosa, integrativa lucidez. Nós não vamos ficar livres da identificação com o imaginal sensorial condicionado. E não vamos saber o que é liberdade. Não vamos saber o que é felicidade. Não vamos saber o que é amor. Não vamos saber o que é criação. E eu não consigo ver outra forma disso se manifestar do que a gente se permitir. Ser extremamente sensível a tudo que está se passando no imaginal e no sensorial. A reação é uma tentativa de evitar o colapso dessa estrutura. Essa estrutura tem que colapsar. Se ela não colapsar, ela continua se estruturando em cima de toda forma de reação. É a reação que estrutura a estrutura. Isso precisa ser muito claro. Precisa ser percebido. É passar por esse purgar de forma extremamente consciente, sensível e penetrante. O imaginal e o sensorial que está se vendo constantemente ameaçado em sua estrutura, com tudo aquilo que ele construiu em cima das falsas reações emotivas. O que ele quer é isso. Ele quer que você tenha qualquer tipo de reação escapista. Não interessa. Tem alguma reação? Tem alguma reação? Se tiver alguma reação emotiva, reativa, escapista, separatista, você está empurrando para frente essa estrutura. Você está empurrando para frente. Está dando continuidade. Se der continuidade a isso, não tem como ocorrer o colapso. Porque na continuidade disso, vai vir novamente mais inquietude, mais insegurança. Por quê? Porque não vai mais fechar a porta do observador. Não tem mais como fechar a porta da consciência observadora. Ela vai estar observando cada vez mais a nossa incapacidade de amar, a nossa incapacidade de comunhão, a nossa incapacidade de sentir pleno, a nossa incapacidade de criação. Ela vai mostrar cada vez mais as nossas limitações. Então, vai toda hora produzir novos impulsos emotivos, reativos e escapistas. E nós vamos assim, até o túmulo. Se não ocorrer o colapso da estrutura, nós nunca ficaremos livres da insegurança, da inquietude, das falsas dependências, dos cálculos autocentrados, da incapacidade de comunhão, da incapacidade de percepção plena da realidade, A realidade que está sendo percebida não é a realidade real. Ela está sendo mascarada, adulterada pelos nossos condicionamentos, pelo nosso imaginal, pelos conceitos, pelas ideias, pelas nossas memórias de experiências incompletas e incompreendidas. Então, se a estrutura não colapsar, nossa vida permanece na limitação. Não sabemos o que é a plenitude do viver. Não sabemos o que é a plenitude de nossa exata natureza incondicionada, madura, íntegra, impessoal. Não sabemos o que é a plenitude do viver. Não sabemos o que é a plenitude do viver.